Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão aqui nos vendo hoje. Muito obrigada pelo convite novamente. E hoje nós estamos aqui com uma bela coleção. A coleção Fox, uma coleção para a linha infantil. Mas que eu transformei ela na linha toalete. Olha que belíssimas peças. A aula de hoje é essa necessaire. Eu trouxe outras variações de necessaire. Agora é o final do ano, hein? Um presente legal, diferente. Com os tecidos da Krismazer. Mas eu... Olha. Vou pegando aqui para te mostrar. Nós vamos precisar desse corte duas vezes. Esse corte duas vezes. Esse corte uma vez, né? Então vamos lá. Olha. Essa parte aqui. Nós vamos precisar de duas vezes. Onze por trinta centímetros. Tá? Então você corta. Esse tecido é um tecido geométrico. Procure cortar na mão. Para ele ficar todo alinhadinho. Tecido geométrico eu aconselho a cortar na mão. Tá? Para ficar todo alinhadinho. Essa peça aqui, ela já sai aqui e dá a volta aqui. Os dois. Isso. Então ela já é nosso fundo. Eu vou precisar de um pedaço de vinte e quatro por trinta centímetros. Ótimo. Certo? Esse daqui nós vamos precisar de dois pedacinhos. São dois pedacinhos de... Isso é um viés ali, né? É. A gente chama de um debrum, né? Olha. Duas vezes de quatro por trinta. Tá? Esse aqui, depois você passa a ferro dobrando ele assim para ficar a metade. Tá bom? Esse daqui, você vai precisar de dois pedaços de quatro por doze. Do qual nós vamos costurar assim também, usando margem de meio centímetro, tá? Para nós desvirarmos, para dar esse acabamento aqui. E o nosso forro. Nós vamos precisar de um pedaço de trinta por quarenta e dois centímetros. E a nossa renda aqui, escolhi uma renda de altura de quatro centímetros. Dois pedaços também, por trinta centímetros. E aqui, eu usei um zíper de vinte e cinco centímetros. Vamos começar? Tá. E a manta acrílica que eu usei foi R200 e eu usei essa medida. Eu gosto muito de usar R200 porque ela deixa bem estruturada e não deixa ela muito grossa, tá? Então, aqui, voltando na nossa... Nós vamos montar a nossa estrutura, tá? A nossa estrutura, você vai passar o ferrinho dobradinho, certo? Daí, nós vamos unir os três tecidos, ó. Tá vendo? E quando você for passar ferro, você tomba o abóbora para cima. Não tomba ele para baixo assim, não, ó. Tá? Você tomba ele para cima. Então, aqui está a nossa estrutura. Tá? No molde que você está fornecendo para as meninas, ele vem um quarto do molde. Tá vendo, ó? Esse aqui é o molde. Eu tirei o molde daqui. Ah, perfeito. Esse aqui é o nosso ponto zero, certo? Então, o que você faz? Depois que você montou a sua estrutura, você acha a sua linha de centro. Isso é muito importante, tá? Você encaixa aqui, encaixa lá e você vai fazer o risquinho lá, o risquinho aqui. Isso é muito importante, tá? Tomba para lá, risca aqui. Vai fazendo todos os lados, tá? Como eu já ensinei, a linha de centro, ensinei em outras aulas, né? A linha de centro, você põe a diagonalzinha aqui, risca. A diagonalzinha aqui. Você já tem o meio, tá? Então, isso aqui é a nossa estrutura. Feito isso, nós vamos colocar a nossa manta, nosso trabalho na manta. Vamos alfinetar bem, certo? E vamos, na sequência, nós vamos instalar a nossa rendinha. Costura reta normal, tá vendo? Bem juntinha da nossa costura. Como valorizou a necessidade. Impressionante, né? Olha. A renda, ela dá um glamour na peça, né? Ela dá um ar romântico, né? Olha. Feito isso, você vem com a máquina no zigue-zague, olha. E faz, alinhava o contorno inteiro, certo? Essa pecinha, Doutor, ela vai ser localizada, com relação a esse corte aqui, ó. Com relação a esse risco, dois centímetros pra baixo, ó. Então, daqui pra cá tem dois centímetros, tá? Isso aqui, ninguém mais tem dificuldade em chegar até aqui. Enquanto isso, a pessoa, a Rose Perú, se mandando um beijo pra você. A Dinalva também, a Kelly Perú, tu se fica gravado. Fica tudo no nosso site, no Facebook. A Sônia falando que aula linda. Diz que compartilhou a turma de Salto de Pirapora, a Kátia também. A Leia, oi, Dotan. A Ivete de Recife, Pernambuco. A Laís do Espírito Santo, mandando um beijo. Campo Grande, a Deise também. Lá de Bauru, a Andréia, a Vânia, do Rio de Janeiro. Saudades, beijos da Ângela. Vai mandando mensagens aqui. Nós estamos utilizando os produtos da Crismazer. Eu não posso esquecer, hein? Crismazer.com.br. Vende pelo site, hein? Estão com preços incríveis lá de tecidos. Mas vamos voltar pra nossa aula, né? Todo dia que amanhã, tá? Ó, Dotan. Essa pecinha, nesses dois centímetros que nós marcamos, nós vamos posicionar, olha, costura, ó, com costura. Isso é muito importante, tá? Nós vamos colocar abaixo dos dois centímetros, ó. Nós vamos alinhavar. Você pode fazer na máquina mesmo com zag-zag. Mas isso é importante, a costura tá do lado interno. Certo. Tá? Perfeito. Feito isso, nós vamos recortar o excedente de manta. Que ele vai ficar assim. Então, a nossa parte externa, ela já está pronta. Agora, nós vamos preparar o forro. Então, até aqui, ninguém mais tem dúvida. Muito fácil. O forro, nós vamos dobrar ele ao meio. E vamos colocar o nosso molde também, ó. Mesma coisa, tá? Vamos riscar aqui, riscar aqui. Tombar. E vamos recortar. Então, você vem, segura firminha e recorta. E vamos fazer o nosso molde também. E essa marcação e esse corte, vem com bastante cuidado, que ele é muito importante, tá? Ó. Então, nós temos nosso forro com a mesma configuração da parte da frente, certo? Agora, nós vamos pegar o nosso zíper. Esse zíper, eu costumo colocar essa partezinha aqui. Eu até corto aqui, doutor. Para não desalinhar. Eu venho aqui e corto, ó. Daí, eu venho. O forro... Qual a medida da caixa de leite? Te perguntei a Laís. Eu esqueci de te perguntar. Mas aqui, a caixa de leite está no próprio molde. Você é de três, né? Ela vai ficar três por três, né? Ele vai ficar pronto com sete depois. De sete a oito. Olha, você pega tanto o forro e o zíper, coloca do lado direito para cima. Tá vendo, ó? Daí, nós vamos na máquina, nós vamos alinhavar. A gente vai no zigue-zague também, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Então, até aqui, nós preparamos todo o material. Agora, nós vamos na montagem. Agora, que fica um pouquinho mais... Trabalhoso. Você vem... Fecha o zíper. Vamos alfinetar. Ele tem que começar ali e terminar. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá. Vamos colocar o pezinho pra zíper. Agulha, posição central, tá? Agora, nós vamos costurar. Sempre tangenciando aqui, ó. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Verifica bem aqui, ó. Ó, você sempre dá uma observada se o forro não dobrou. Aqui, ó. Aqui, ele dá uma escapadinha. É sempre bom desvirar e observar o que você está fazendo, né? Que nem no caso, aqui, ó. Tá vendo que a máquina, ela soltou o ponto. Ó, nós instalamos o zíper. Agora, nós vamos... Agora, nós vamos começar a montagem dela. Desculpem, meninas, pela máquina. Mas, o objetivo maior é mostrar como que nós montamos, ó. Carrinho tá aqui. Você leva ele um pouquinho pra lá. Uma vez que você instalou o zíper, procure deixar o zíper aberto, tá? Aqui, ó. Nós temos que fazer os encontros, ó. Isso é muito importante, porque a lateral da nossa bolsa tem um valor enorme. Ó, certo? Então, primeiro, nós vamos fechar aqui, ó. Né? Tudo agulha posição central da máquina. Posição central, ela vai dar uma margem de 0,75. É uma margem muito boa. Não coloque mais, senão fica um volume exagerado de material. Então, nós vamos costurar a lateral, ó. Ok? Agora, nós vamos fazer a base. A nossa ouvinte que perguntou a caixinha de leite, com esse corte, basta você abrir aqui, ó. Abrir a costura. Tá? Ó. Ele já formou a nossa caixinha de leite. Sempre bom esticar o tecido que tá aqui, pra não preguiar. Agora, vem, faça a costura. Sempre posição central da máquina. Enquanto isso, os beijos não param de chegar, viu? A Líndia mandou um beijo, a Suzana também, de Santa Catarina. A Ângela chegando agora. Eles vendem online e entregam no Brasil todo, viu, Ângela? Olha, Cris Mazda, é só entrar no site, viu? Já tá, como é que é? Deixa eu ver a cidade. Já tá izinho lá no Parará, mandando um beijo pra você, a Silvia também. A Vânia, a Pessoa Michele, Suzana. Agora nós vamos fechar a parte do forro, ó. Tá? Esse lado nós vamos fechar ele inteiro. Ó. Agora aqui, Doutor, é que nós vamos fazer essa partezinha aqui, ó, né? Então, o que que você faz? Você abre, abre a costura, ó. Coloca a costura com o centro do zíper, tá vendo, ó? Pra ficar bem centralizada. Aí você vem, coloca o alfinete aqui. Verifica, assim. Lembrando que isso aqui é uma aula didática. Agora você puxa o forro, ó. Deixa eu cortar esse fio pra pessoa ver melhor. Você puxa o forro, a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? Centralizando com o zíper. E vem, coloca o outro alfinete. Sempre posição central da máquina. Nós vamos lá. E... Reduz a velocidade aqui na região do zíper, porque o volume é bem altinho, né? Pra não judiar da máquina, não exigir nada da máquina, tá? Ó. Então, nós fizemos... Eu costumo fazer um lado da bolsa, depois eu vou pro outro, ó. Agora a gente verifica. Tá vendo? Ó. Fica tudo certinho, né? Bem alinhada, ó. Aí tá mostrando bem a Josi de ponta, por uma fronteira com o Paraguai. Pedindo beijos. A Silveira também. Muita gente de férias acompanhando, no caso da Michele, a Usélia, a Índia, Contagem Minas Gerais, a Vera também, Ângela Catarina, a Suzana mandando beijos, assisto de manhã. A Ana gostou, a Lumara também. Na que cidade vocês estão acompanhando a nossa live, hein? Manda beijos aí. Vão me contando aí, como é que faz pra vocês. Vamos fazer o segundo lado inteiro. Que cidade vocês estão acompanhando, o que vocês estão assistindo da aula. Eu agradeço do coração a todas. É muito gratificante estar aqui. É muito gratificante ensinar, mostrar o que nós estamos aprendendo lá também. É sempre prazeroso estar aqui. Olha, Doutor, aquela ouvinte. Novamente, ó, caixinha de leite com esse molde, ela forma automática, ó. Você não precisa nem ficar marcando onde é o centro. Sempre o alfinetinho, um pouco longe pra máquina agulha não passar. A Marta, que tá usando muito bem os tecidos Crismazer, já vou mostrar pra vocês o site. Eles vendem tecidos lindos. Todas essas estampas, esses tecidos, estão lá no site com preços incríveis. No crismazer.com.br Olha, pra fechar essa segunda parte, eu gosto muito e fica bom o acabamento, ó. Eu fecho o zíper. Venho com... Deixa eu pegar essa aqui. Eu venho aqui. É bom você dar um pontinho pra quando você costurar, não abrir o zíper. É, porque aqui não tem aquela pecinha pra fechar o zíper. Então, eu venho aqui e dou um pontinho, ó. Além de ajudar na montagem, fica um acabamento melhor. Agora, eu volto. Sempre aperto o zíper. Agora, nós vamos fechar o último lado. Aqui, nós vamos costurar o forro daqui pra cá, três centinhos, mais ou menos, tá? Não menos que isso e não mais, senão a gente não consegue desvirar, ó. Uns três centímetros, tá? Porque eu preciso disso daqui pra eu poder finalizar aqui, ó. Novamente, doutor, abre a costura. Centra... Abre aqui. Centraliza com o nosso zíper. Ó, tá vendo? Centralizadinho. Deixa eu cortar o fio pra ver melhor. E repare que esse molde, quando você abre, eles encaixam direitinho, ó. Tá vendo, ó? Você não precisa ficar ajeitando nada. É só seguir o molde direitinho. Estica aqui. Estica aqui. Agora, a gente estica o forro, ó. A mesma coisa. Enquanto isso, a Silvatice que tá adorando a aula, a Índia lá também, a Dina, boa tarde. Beijinhos de Portugal, diz a Paula. A Maria pergunta, posso fazer o precinto no zíper? Pode fazer o quê? Precinto. O que seria? Precinto, é isso? Ah, sim. Ah, sim. Mas esse daí, a gente tem que montar de um outro jeito, é uma outra sequência. Pode sim, mas é uma outra sequência. Nessa sequência não vai dar certo. Feito isso, a gente vem aqui e corta o excedente, ó. Agora, nós vamos cravar o nosso forro. Eu costumo vir desse lado. Você viu como que sobra fio? Por isso que, quando você termina de costurar, você levanta, você tá lotada de fio. Lotada, ó. Abre aqui também, ó. Você viu que é automático, doutor? Sim. Você não precisa nem ficar marcando nada. É a mesma medida, né? Tudo igual, né? Você abre e já dá a caixinha de leite. Vem, ó. Coloca o forro do lado do... E você costura em cima daquela costura anterior. Por que que eu faço isso? Quando você desvira, o forro, ele fica junto com a sua estrutura. Não fica aquele forro solto. Fica bem esticadinho dentro da sua bolsa. Agora, a mesma aqui, ó. Esqueci desse detalhe. Eu preciso fechar mais um pedacinho aqui, ó. Enquanto ela vai fechando, não esqueça que tá tudo lá no site, hein? crismazer.com.br E acesse o site. Você poderá comprar tecidos incríveis por ótimos preços. Direto do site da Crismazer. Vale muito a pena. A gente sempre comenta aqui da Crismazer. Os tecidos estão muito legais. As coleções únicas que a Cris prepara com muito carinho. Agora você traz pro outro lado, ó. Vira. Fica uma panqueca. Mas sempre dá certo. Você olha assim. Você nem imagina que desvirando vai ficar a nossa bolsinha. Agora nós vamos desvirar por aqui, ó. Essa é a parte fantástica. É mágica, né? Vai virar. Todo mundo na expectativa. Eu acho tão lindo também quando eu tô fazendo. Chega o momento de desvirar. A pessoa fala muito legal o jeito que você prendeu o forro na peça. Linda, amei. Vou fazer a desaneusa. Olha, a primeira faz com bastante atenção. A segunda, a pessoa vai observar que já sai no automático. Porque ela é bem fácil de fazer. Rapidinha, né? Ela é bem rapidinha. Você viu que nós montamos a estrutura, não tem perda de tecido na estrutura, ó. Fica bem... Aqui, nós vamos fazer um invisível, certo? Aqui, eu costumo fazer aquele meu pês-ponto. Pra não... Faz um pedacinho só. Aqui. A gente entra longe, né? Você vai... Opa! Embute, ó. Você vem segurando aqui. E pegando, ó. No final do seu sanduíche do zíper e a manta, o tecido, ó. Quando você estiver fazendo esse pês-ponto, não deixa passar do lado de lá, não. É só chegar até a manta, ó. Tá vendo, ó? Fica o acabamento bom aqui. Todas nós já sabemos, né? Agora, vamos aqui. Que eu acho bem legal esse acabamento aqui. Pena que a máquina deu um probleminha na costura do zíper. Mas a aula é didática. Todas vão entender. Olha, já deu uma sentada. Tá vendo, ó? Caixinha de leite dela. Tá vendo, ó? Se colocar a alcinha, vira a bolsa. Sim. Agora, quando for pra fazer... Colocar a bolsa... Quando você posicionar essa aqui, você já encaixa a argola aqui. Tá vendo, ó? Quando você for já instalar essa peça aqui, você já deixa a argola aqui dentro. Tá? E aqui, você faz o seguinte. Nós vamos... Tá vendo que a costura tá aqui, ó? Você vai deixar a costura no meio. Ele vai formar um triângulozinho aqui, ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Você segura aqui assim, ó. Linda peça, né? Todo mundo tá mandando mensagem. A Ângela também. A Patrícia diz que ama os textos da Crismazer. Evani, que linda! A Patrícia também. Muito legal a aula de Zé Sebastiana. A Deise também. Devidamente compartilhada. Diz a Lu, mandando beijo pra você. Me diga da onde você acompanha. Nossa aula é incrível. Que a Marta Faria mostrou todos os detalhes. Daqui a pouco vocês vão ver aí um post com os moldes. E todo o passo a passo. Sempre gratuitamente. É por isso que eu falo que sempre vocês têm que mandar mensagem. Agradecendo, mandando beijo. E parabenizando aqui aos nossos queridos professores. Aí fica a alcinha que se fosse aqui pra bolsa, né, Marta? Era só colocar aqui dessa outra mão. Então, agora nós vamos colocar o botão. É. Quando você for alinhavar, você já introduz aqui. Aqui você já costura. Daí você vai levantar e ela já sai aqui, ó. Coloca aqui, é. Não precisa nem colocar, viu? Tá fácil, viu? Tá? E aqui, olha. Nós vamos instalar o botão. Eu já, ó. Tá vendo? Eu deixo alfinetado. Né? Botar aquele com a costura. Vai de um lado e volta do outro. Então, Doutor. Mas sabe que até pra você colocar botão, tem um jeito bacana. Pra ele não ficar... Ó, nós vamos entrar longe aqui e sair aqui, ó. Certo? Sempre escondendo o fio. Não deixa aparecer nada. Daí, nós vamos sair com ele aqui assim, ó. Mais ou menos nessa altura. Certo? Segura. Você faz o seguinte, ó. Você vai... Ó, tá vendo? Sai bem no cima. E você volta praticamente quase que no mesmo lugar. Pra não ficar aquele cordão exagerado de botão que fica feio, ó. Tá vendo? Aí, você vai novamente. Já lhe deu aí, hein? Não, tá vendo que eu peguei o outro fio. Tanto lugar pra pegar. Volta, ó. Aí, você já sai aqui, ó. Tá vendo? Pro lado de fora. Você vê que o botão, ele fica meio molinho. Aí, você vem, ó. Dá umas duas voltinhas nele. Dá um nozinho. E embute ele saindo aqui, ó. É o que a Michelle diz, hein? Cada detalhe, uma fofura. É muito mimosa essa artesã. Dando parabéns pra você, Michelle. Ah, obrigada. A Angela. E aqui? A Geisa. Beijo, Geisa. Eu peguei um pendentezinho. Coloquei um tubinho. Né? Ó. Vem aqui. Aqui você dá um nozinho bem. É um chave, né? É. Esse daqui são os detalhezinhos que ampliam a beleza do trabalho, né? E faz você poder cobrar até um pouco mais também, né? Sim. Quem for pensando na venda, né? Porque ele fica, ó. Diferenciado, né? Você. Porque todos nós queremos coisas bonitas. Coisas que agradam os olhos, né? Então, todo detalhezinho, ele é bem-vindo. Aqui tem duas funções, esse pendente. Ele fica bem mais bonito. Mas ele, ó. Agora você vem, já dei tanto nozinho. Você já pode cortar. Que ele facilita. Puxar, né? Sim. Olha. Uma ferramenta. Tá vendo? Ó. A Marta deu um show. Queria que todos vocês curtissem, compartilhassem, mandassem mensagem. Porque ela mostrou muito bem todo o passo a passo. E ainda liberou todos os moldes. Aí eu pergunto. Marta, como é que faz para a gente encontrar você nas redes sociais? Ah, Doutor. Você me encontra no Face e no Instagram como Marta Faria Petwork. Marta Faria Petwork. Eu quero todos vocês lá visitando a página dela. Curtindo, compartilhando, mandando mensagens para ela agradecer demais. A Marta que veio especialmente. Tá um trânsito de São Paulo. Uma loucura. Ela veio especialmente aqui para gravar conosco. E ela utilizou muito bem os tecidos da Crismaz. Se você quer novidade, acesse o site. Lá eles vendem tecidos diretamente para vocês. Crismaz.com.br Crismaz.com.br Olha só as belíssimas peças que a Marta trouxe aqui para o nosso cenário. Ficaram muito lindas essas peças. Principalmente nesse acento. Um beijo para vocês. Tchau.